O INEST, Instituto de Estudos Estratégicos da UF, é um centro voltado para a pesquisa e formação de profissionais na área de segurança internacional. Se trata de ter um instituto voltado para a compreensão dos estudos estratégicos no contexto das relações internacionais. Isso significa que nós estamos interessados em entender o sistema de relações internacionais a partir do papel da força. Qual é a força? As forças armadas. Ou seja, a suposição de que não se pode entender o mundo contemporâneo se não se entende também a história dos seus conflitos, a história das suas revoluções, a história das suas guerras. O INEST oferece cursos de pós-graduação e mestrado, além da graduação em relações internacionais, que recebeu a nota máxima na última avaliação do MEC. O Instituto também abrange diversas áreas do conhecimento. Eu estou dentro do INEST, nessa área de ciência e tecnologia e defesa. Agora, note bem, eu sou engenheiro. O que eu quero dizer com isso é que o estudo estratégico abrange praticamente todas as áreas do conhecimento. É uma área absurdamente multidisciplinar. Ou seja, tem a ver com engenharia, tem a ver com física, tem a ver com saúde, tem a ver com agricultura, tem a ver com tudo, a questão da defesa nacional. É um todo. A defesa nacional depende de todos os aspectos relativos à sociedade. Fundado há dois anos, o INEST vive processo de expansão e, para isso, está aumentando o seu corpo docente. Os novos professores falam sobre a expectativa de fazer parte do Instituto. A expectativa é a melhor possível, porque a gente já começa a desenvolver projetos em parceria, o que promove uma interação não apenas no nível pessoal, entre os colegas, mas também no nível intelectual, no nível da pesquisa. Então, esses laços começam a se desenvolver, começam a se fortalecer e a tendência é a gente desenvolver grupos de pesquisa, projetos de pesquisa, potencializando isso em outras atividades externas ou mesmo do próprio INEST. Enfim, as possibilidades são imensas. O trabalho a ser realizado no INEST, em função de ser pioneiro, em função de, no Brasil, estudos e pesquisas na área de defesa, ainda ser recente, somente nos últimos 10, 15 anos é que se intensificam estudos e pesquisas nessa área. Eu espero poder colaborar e contribuir para que as pesquisas, os conhecimentos gerados, sejam os melhores possíveis e que isso se redunde em benefícios para o país. Em parceria com as Forças Armadas, o INEST abre portas para futuros estudos na área de estratégia e defesa. Nós fizemos uma associação com a Escola Superior de Guerra. Então, na verdade, nós passamos a ter não só três escolas de alto estudos militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, mas passamos também a ter a parceria com a Escola Superior de Guerra. Inclusive, nesse segundo caso, com a Escola Superior de Guerra, com professores doutores que foram associados ao nosso programa. É um instituto inédito, único e original. Não existe nada parecido com o INEST antes, não existe no momento, mas espero que tenham muitos no futuro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri